A Vinha Rosa Brasil é uma operação em conjunto com a Vinha Rosa Itália, onde eu tomei a frente por ser a última neta da minha avó. Hoje nós temos alguns outros netos da minha avó aqui presentes, podendo vivenciar essa emoção e dividir comigo. Eu me emociono sempre que falo, já chorei umas três vezes, isso faz parte, viu gente? E a gente é com muito orgulho, com muito amor, com muita gratidão e muito carinho que a Vinha Rosa Brasil traz a Vinha Rosa diretamente das colinas do Prosecco na Itália para vocês poderem saborear também o verdadeiro Prosecco Dock diretamente da Itália para o Brasil. Entendo que entre uma fileira e outra é pura terra, você pode imaginar que tem muita química aí, para matar qualquer vidinha que possa tentar sobreviver. Então aqui é um vinhedo orgânico, usa o mínimo possível desses defensivo agrícola ou agrotóxico, entenda como quiser. E aí a gente proporciona esse corredor biológico que tem vida entre um vinhedo, entre uma fileira e outra. Vamos lá o filme emocionante que a gente vai ver agora. Antes de a gente soltar o filme, deixa eu apresentar para vocês o Gianni, que dispensa apresentações. Desde 88 ele se enveredou pelo mundo do vinho e já passou pela história. O mundo se transforma no sabor invisível da história. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Maria Madalena Nadal, filha de agricultores e artesãs como o cultivo de uvas, junto com seu marido, Antônio Pedro Sex, deixam a família e a vinícola Vinha Rosa, nas colinas entre Veneza e Cortina do Ampeço, embarcando para o Brasil. O casal de imigrantes chega junto com o progresso e a recém-construída estrada de ferro Araraquara, no noroeste paulista, trazendo na bagagem a esperança e o desejo de desgravar uma nova terra. Enquanto trabalhavam na lavoura do café, edificaram sonhos e uma grande família com 12 filhos e 29 netos, entre eles a última neta de Maria de Nadal e Antônio Sex, a empresária Luciana Sex.